E galera, os lendários aí não estão rendendo como esperado, né mano? Muitos lendários aí não estão rendendo como a galera imaginava que seria aqui no 22, tá? Muitos jogadores aí, a galera até deixou de usar aí, Ruminid, entre outros aí, tá mano? Forlan, tá? Por quê? Porque muitos estão vindo com a resistência muito baixa e você aí precisa aí focar na ficha e na proficiência aí do jogador. Então você tem que aí estar aqui mesclando para estar tentando deixar aí o melhor possível aí uma ficha e às vezes não dá, tá? Então o vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí cinco jogadores normais, mano. Cinco jogadores normais, muito top mesmo, que pode estar ajudando muito aí na sua gameplay aí do seu dia a dia, tá? Cinco jogadores aí normais, normais, normais. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo. Fala que é só aqui no canal que temos todas as dicas aí de A-Football para vocês aí, galera. Beleza? Segue o nosso grupo do Face também, o nosso Twitter e o nosso Instagram, o arroba Barão A-Games serão todos muito bem-vindos. Mano, ó, live todos os dias, quem quiser colar com nós aí, a resenha é braba e garantida. Sem mais enrolação, se embora para o vídeo. Beleza, galera? Tamo de volta aí, ó. Galera, ó, mano, sabemos também que para a Konami ganhar grana, né, tem que ser através... Um dos motivos tem que ser através de jogadores, né, mano? Então, a Konami aí, ela não nerfou, ela apenas deixou de deixar o jogador, tipo, um super-herói igual era no 21, mano. No 21, todo mundo era 99, praticamente, velocidade, chute, não sei o quê, não sei o quê, era tudo 99. Porém, também, dessa vez, ela meio que, pô, tirou tudo, mano. Tirou tudo mesmo. Vários jogadores e a galera tá deixando de usar, porque não tem como, mano. Não tem como os caras cansar logo no primeiro tempo e tá quebrando muito aí o time de geral, tá? Hoje eu vou trazer cinco jogadores para vocês aí. Se você souber de mais jogadores, comenta aqui embaixo. Se você tiver com dificuldade de alguma posição aí, comenta aqui embaixo. Goleiro, zagueiro, lateral, MLG, volante, segundo atacante, que eu vou estar trazendo também. Mais cinco jogadores de cada posição para vocês aí. Tá upando, lembrando que tem que upar direitinho, tá, galera? Esse jogador que eu upei aqui, ó, depois, num vídeo futuro, caso vocês queiram também, comenta aí embaixo. Eu posso estar trazendo para vocês como upar essa forma que eu deixei aqui cada jogador, tá, mano? Cada jogador aqui, eu upei a proficiência do jogador e também foquei na ficha aqui, deixando eles bem bacana. Então, se você quiser também aí, esses jogadores aí, comenta aí embaixo aí no vídeo, tá? Então, vamos lá, ó. Meu plano de jogo aqui, ó, como vocês podem ver, é meu time aqui. Eu até dispensei muitos lendas, galera, muitos lendas mesmo. Eu acabei dispensando aqui muitos lendas, ó. É, pontuação geral aqui, ó. Eu dispensei Messi, dispensei Ronaldinho aí, tá? Beleza, eu fiquei com alguns Ronaldinho ainda. Mas dispensei muitos jogadores, tá? Então, aqui, ó, o plano de contratação, como vocês podem ver aí, ó. Casemiro, Hernandes, Rubem Dias, Maylen e o Gana Gueye, tá, galera? E o Gana Gueye. Todos ficaram, barão, super jogador? Não, tá? Mas ficaram jogadores muito excelentes, que estão batendo até nos lendários aí. Tipo, vou mostrar para vocês aqui, canter, comparado com o Vieja, tá? Então, aqui, ó, primeiro aqui, ó, o Gana Gueye. Tá? Não se espante com o overall, mano. Como eu disse para vocês, eu foquei mais na ficha e na proficiência do jogador, tá? Aqui, ó, eu deixei ele aí tudo no máximo, né? Treinei ele aqui no contra-ataque até 88, como vocês podem estar vendo aí, ó. Treinei aqui em cima aí, ó, até 88, né? Para ficar... Bom, de 85 em diante, para mim, já está legal, tá, galera? De 85 em diante, para mim, já está legal. É claro que o time não pode ter todo mundo 88, 85, né, mano? O ideal, o ideal é de 90 para lá, tá? Mas de 85 também, caso vocês tenham bastante jogadores de 99, vai estar show de bola, tá? O Gana Gueye aqui, ó, como eu disse para vocês, ó, eu foquei na defensiva do Gana Gueye, mano. Olha aí a ficha do Gana Gueye, ó. Talento defensivo, desarme, agressividade, dedicação defensiva. Descendo aqui mais aqui para baixo, ó. É o salto, né? O pulo lá para cortar a cabeça e a resistência do Gana Gueye. Então, eu foquei nesse jogador aqui para defender, tá? No segundo tempo possível colocar ele aqui, tem bastante resistência, ficou muito bom aí. Porém, o contato físico não ficou tão legal, como eu disse. Não tem jeito. Alguma coisa vai ficar de fora. Então, o Gana Gueye aí não ficou com muito contato físico, mas é um jogador aí bem top para você aí também, tá? E aqui tem as habilidades dele aí. Se você já usava o Gana Gueye, comenta aí embaixo, tá? Aqui também temos o Malen, tá? Roto centroavante, estava procurando um centroavante bom de finalização e veloz, tá? E com resistência também. Por enquanto, eu encontrei aqui o Malen, tá? 22 anos, tá? Sem clube, né? Liga livre. Deixei aqui 99 de contra-ataque. Vocês podem estar vendo aí, ó. Por oficiência dele aí em cima. Deixei de 99 no contra-ataque. E aqui, ó. Talento ofensivo. A finalização, consegui deixar de 86, tá? Ficou bem legal aí. Mano, você pode comparar o Malen com o Forlan ou o Malen com o Torre, galera. Tá muito descaradamente um absurdo, velho. Ou os caras tapareados ou os caras são muito superiores às cartinhas base, tá? E aqui pra baixo aqui, ó. Eu upei a velocidade que eu queria um jogador centroavante veloz, tá? E a finalização, equilíbrio. E de quebra deixei uma resistência de 83 aí para o Malen. Vai o centroavante lendário. Não chega nem a 80 aí de resistência, tá? Osso, mano. Tá osso. Então, o Malen aí é uma das minhas apostas aí também. Estúdio de primeira, afinação acrobática, entre outras habilidades aí para o Malen. Na zaga aqui, eu peguei o Rubem Dias, tá? Deixei uma ficha brabíssima. Então, recomendo muito Rubem Dias para vocês aí, tá? Deixei aqui ele com 93 de contra-atraque. A proficiência dele aí de 93, tá? Do Rubem Dias. E aqui a ficha dele eu deixei muito braba, mano. Cabeceio, talento defensivo, desarme, agressividade. Como vocês podem estar vendo aí. E ainda deitei o cabelo aqui no contato físico, ó. Então, o salto dele aí, o cabeceio tá legal. O contato físico dele para zagueiro tá muito bom, tá? E a resistência ficou de 77, tá? Dessa vez eu não foquei muito. Zagueiro não tende a correr muito e não tende a cansar na teoria. Então, eu não foquei muito aí nisso. Mas, ó, contato físico foi muito bom. Pode comparar ele com o Sol Camper, meu mano. Vocês vão ver um absurdo de diferença, ó. Ó, talento defensivo, desarme, tá? Recomendo muito para vocês aí esse jogador, tá, galera? Mano, aqui não preciso nem falar, né? Eu não preciso nem falar para vocês. O Kantezowski. Kantezowski, Kantezowski, nem falar para vocês, tá? Tá dando muito, de muito, de muito e muitos lendários aí, tá, mano? O Peile aqui, deixei gostosinho, tá? Gostosinho no azeite aqui, ó. Coloquei 88 aqui de proficiência. Para me focar um pouco na ficha também. Mas ficou bem bacana aí a proficiência aí do Inagalacante, tá? E se liga na ficha, mano. Sempre lembrando. Volante eu gosto mais de marcar. Então, ficou um pouco de passe aí, mas não ficou aquele passe legal, não. Aí eu boto tipo um Pirlo, um Becker com um passe melhor para tentar começar as jogadas ali, tá? E a ficha dele defensivamente aí, ó. Olha aí para vocês verem, ó. Desarme, agressividade, talento defensivo, dedicação defensiva, ó. E o que quebra o Kantez é também o contato físico, mano, ó. Um violante veloz, como vocês podem estar vendo, força no chute, tá? E o que quebra aí é o equilíbrio, tá? Equilíbrio não, perdão. É o contato físico, como vocês podem estar vendo aí. Porém, o equilíbrio e a resistência joga praticamente o jogo todo aí. O Kantê queria eu tirar um pouco e botar no contato físico, mas não ficou legal. Então, foquei aí nas habilidades que o Kantezinho deixaria, ficaria bem melhor, tá? Toque duplo, passe de primeira, marcação, muitas e muitas habilidades brabo aí. Tá, galera? Mais um aqui, ó. Foi o Hernandes. Voltei com o Hernandes para a lateral. Lateral defensivo aí. Beleza? Aqui eu upei, tá? Aqui, ó. Deixei contra-ataque também aí de 87. Lembrando, contra-ataque é porque eu estou jogando no contra-ataque. Porém, se você for jogar na retenção, familiariza a galera aí com 87 ou 90 de retenção, tá, galera? E aqui temos, ó, o cabeceio. Ó, deixei a ficha defensiva dele muito boa, ó. Um cabeceio de 85. A ficha dele defensiva aí muito braba. Deixei também, ó, lateral defensivo muito braba aí para vocês, tá? Velocidade aí deixei razoável, tá? Salto, né? Cabeceio e salto. Corte todas as bolas. E o contato físico também ficou bacana aí para o Hernandes, tá? E o bônus é o Casemito, tá? O bônus aí é o Casemito. Então, são aí seis jogadores para vocês aí, ó. Acabei de pegar aqui também o Casemito. Primeiro volante, eu curto muito. Deixei no contra-ataque de 95, como vocês podem estar vendo aí, ó. Pouco passe, porém aí, ó. Deixei o cabeceio dele razoável defensivamente. Ficou muito, muito brabo. Então, eu estou usando o Casemiro e o Kantê de titular, tá, mano? O Casemiro de primeiro volante na frente da zaga e o Kantê circulando ali o campo todo em gol. Um pitbull louco, tá? E aqui, ó. Se forçando chute, salto, o contato físico do Casemiro eu deixei brabíssimo também, tá? E resistência dele também ficou muito bom. Além das habilidades que o Casemito aqui já vem, tá, mano? Então, esses seis jogadores aí indicam muito para vocês aí estarem comprando e upando, tá? Depois eu vou estar mostrando para vocês aí esses seis jogadores aí como eu upei para deixar essas fichas deles do jeito que está aí. Se você quiser copiar desse modelo aí, copiem, tá? Vai ser muito brabo mesmo para vocês também, jogadores. Ou se você quiser dar uma modificada ali, eu gosto mais de contato físico, tá? Foquem nas habilidades, tá? Então, meu time ficou assim, mano, ó. Rubem Dias, o Kantê e o Casemiro, tá? O Marlen está de titular ali, é só por causa que ficou noventa e oito. Mas se eu colocar aqui o Casemiro, o Mbappé, que é o titular, fica noventa e oito. Porém, depois eu vou dar uma mexida aqui, porque, ó, como vocês podem ver aí, ficou Mbappé com oitenta e nove, que eu não upei nem até noventa. Kantê oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta. O restante ali ficou tudo noventa. Mas tá bem bacana aí. Depois eu foco aqui em outros jogadores. Pra mim tá alcançando aqui a galera aqui com cem ou noventa e nove, tá? Aqui, vou estar mostrando pra vocês aqui, só pra vocês verem um detalhe, ó. Vieira, se liguem. O Vieira na defensiva, mano, ó. As habilidades dele, ó. Muito, muito fraco, ó. Casemiro e Kantê tá dando um couro nele aqui na defensiva mole, 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 ó. O contato físico dele tá fraco, tá? Um dos jogueiros que eu mais gostava também aqui, ó. Sou o Camp, meu. Se liguem. Um dos que eu mais gostava, ó. Rubem Dias e olha a ficha aí do Sou o Camp, meu. Foda, mano, foda. Mas é isso aí, ó. Seis jogadores pra vocês, então, aí. Muito brabo pra vocês também, tá? Podendo usar, modificar se o time estiver com dificuldade, tá? Vai contribuir muito aí esses jogadores na sua play, galera. Vai contribuir muito, tá? Em breve, eu trago pra vocês aí como vocês fazerem esse tipo de ficha. Vou tá trazendo pra vocês aí alguns goleiros laterais. Mano, cada posição aí, vou tá trazendo de três a cinco jogadores aí. Cinco opções pra vocês estarem gastando o seu GP aí e contratando. Porque realmente estão melhores que lendário, tá? Mais uma vez, obrigado pela moral de sempre. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo aqui. Vai ajudar muitos amigos aí que ainda, como eu, está em 2021 ainda achando que esses lendários são os lendários, tá? Se é que vocês me entendem. Valeu, galera. Satisfação a todos. Aquele abraço. Obrigado aí mesmo aí a todos vocês. Fui, mano, hoje.